E aí pessoal, tudo tranquilo? Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre fisiologia humana e vamos falar do sistema excretor humano. O sistema excretor humano e o sistema urinário são a mesma coisa que na apostila vem escrito sistema urinário. Não, não são a mesma coisa. O sistema excretor é um pouco mais amplo. Então o sistema excretor envolve todas as áreas do nosso organismo responsáveis pela excreção de toxinas. O sistema urinário é o principal meio de excreção. Então nós vamos falar do sistema excretor como um todo para fazer uma abrangência maior e logo depois nós vamos entrar especificamente na parte que fala sobre o sistema urinário. Beleza? Então vamos começar? Vamos lá então. Então vamos lá. Vamos falar das funções gerais do sistema excretor para depois a gente detalhar o sistema urinário. O que o sistema excretor faz no nosso organismo? Ele mantém a estabilidade de todos os nossos fluidos corporais. Lembra que no nosso organismo tem uma enorme quantidade de água. E qual que é o nosso principal fluido corporal? É o sangue. Está circulando em praticamente todas as áreas do nosso organismo. Nós vimos eles aí em algumas aulas. Nós falamos de toda a estrutura sanguínea. Bom, mas é o seguinte. O que ele vai eliminar? O excesso de água. Se tiver água demais, ele vai fazer essa eliminação. Se tiver água de menos, ele vai reter a água. Liberar o excesso de sais, o excesso de vitaminas, o excesso de glicose, se tiver. Não é normal liberar glicose. Mas se a pessoa tiver uma hiperglicemia, pode liberar esse excesso de glicose na urina. E liberar também as substâncias residuais e tóxicas do metabolismo celular. Lembra que metabolizam as reações químicas que ocorrem na célula. E sobram algumas toxinas. E essas substâncias tóxicas, as excreções, têm que ser eliminadas. As principais excreções geradas no metabolismo celular são... Vai gravando isso aí que isso é importante. Amônia, ureia e ácido úrico. Nós chamamos de excretas nitrogenadas. Excretas porque são toxinas e nitrogenadas devido à sua composição rica em nitrogênio. Lembrando que cada ser vivo, isso nós vamos ver em uma aula posterior, cada ser vivo libera mais ou menos um tipo de excreta. Ou amônia, ureia ou ácido úrico. Isso depende da sua adaptação ao meio ambiente. No caso do ser humano e dos mamíferos de um modo geral, o principal excreta nitrogenado, liberado pela nossa urina, por exemplo, é a ureia. Então é só lembrar, urina, ureia. Então o que o sistema excretor vai fazer? Ele vai eliminar aquilo que estiver em excesso nos nossos fluidos corporais, principalmente no sangue, como água e sais minerais, mantendo uma regulação, e vai liberar as toxinas geradas no metabolismo celular, que são as excretas nitrogenadas. Quais são elas? Amônia, ureia e ácido úrico. Além disso, ele vai fazer, consequentemente, a osmoregulação, que é a manutenção da concentração salina, no que ele libera o excesso de sais, ele libera o excesso de água, ou reabsorve água, se necessário, ele mantém uma concentração hidrossalina adequada no sangue, o pH do sangue também, através do sistema excretor, ajuda a manter o potencial hidrogênio iônico do nosso sangue adequado, os pulmões também vão fazer isso, o equilíbrio do nosso pH sanguíneo, para não entrar em alcalose ou em acidose respiratória, mas o sistema excretor também vai ajudar nisso aí. E outros fluidos corporais também, ele vai fazer esse equilíbrio, essa osmoregulação. No que ele faz esse controle, isso nós chamamos de quê? Isso vem daquela base da biologia, daquele conceito fundamental da biologia, que é a homeostase. É o equilíbrio geral dinâmico do corpo. Ele está liberando o que tem excesso, liberando o que é tóxico, reabsorvendo o que é útil. Então ele vai manter o nosso corpo em equilíbrio dinâmico constante. Beleza? Então vamos para o próximo. Olha só, primeira coisa, o que é uma excreção? A gente fala, excreção isso, excreção aquilo, o que é uma excreção, gente? Excreção são resíduos daquilo que foi metabolizado pelas células. As substâncias que entraram na célula, passaram por reações químicas, não servem mais, e foram jogadas fora no sangue, a célula tem o lixo dela lá, o lixo dela é o sangue. Então, joga no sangue? Essas substâncias são as excreções. E aí que vem um detalhe. As fezes são consideradas excreções? Não. Tecnicamente, biologicamente, a gente não considera as fezes como excreções. Porque fezes são, como vocês estão vendo aí no esqueminha, que está aí na tela suas, as fezes são resíduos daquilo que nós não digerimos ou não absorvemos. Nós vimos isso em sistema de gestório algumas aulas atrás. As excreções têm que ser absorvidas, não as excreções, as substâncias absorvidas, metabolizadas, transformadas. Anabolismo, catabolismo, gera as secreções, as excreções, as toxinas. E essas toxinas têm que ser eliminadas do nosso organismo, através do sangue que passa pelos rins. Os rins são as estações de filtragem do nosso sangue. Cada vez que o sangue faz um circuito completo do nosso organismo, igual ele passa nos pulmões para deixar CO2 e absorver o oxigênio, ele também vai passar nos rins para deixar o excesso das substâncias e as excretas nitrogenadas e sair limpo e continuar fazendo o seu processo pelo organismo. Tá bom? Então a excreção é tudo aquilo que é metabolizado pelas células. portanto, tecnicamente, as fezes são resíduos que não foram digeridos ou não foram absorvidos pelo organismo. Tá bom? Então a gente não considera como uma excreção propriamente dita. Pode falar assim genericamente, mas tecnicamente não. Observação 2. É muito perguntado qual é a diferença entre secreção e excreção. É a mesma coisa? Vocês já estão observando que não é. A excreção, como eu já falei, é a liberação de toxinas. A secreção já é a liberação de produtos celulares com funções diversas, com funções úteis, lançadas para o meio externo do organismo. Por exemplo, quando as nossas glândulas lacrimais produzem e liberam a lágrima, lembrando que a lágrima não serve para chorar, o choro é uma consequência do processo, as nossas glândulas lacrimais, elas produzem a lágrima o tempo inteiro, bem na quantidade, um pouquinho vai armazenando, tem uma quantidade armazenada, mas vai liberando aos pouquinhos, que é para poder lubrificar o nosso globo ocular, e na lágrima contém um anticorpo natural chamado de lisozima. Essa lisozima vai matar alguns antígenos que possam tentar entrar pela nossa mucosa ocular. Beleza? Então a lágrima, como ela é uma substância que tem uma utilidade, ela é denominada de uma secreção. Outra coisa que nós já falamos, o suco gástrico, as glândulas gástricas, as glândulas do estômago, vão produzir o HCL, vão liberar a pepsina, isso também é uma secreção, é um produto celular útil que tem uma determinada finalidade do organismo. E também a liberação dos hormônios, que nós já vimos também, inclusive presencialmente, em uma parte. Os hormônios são liberados pelas glândulas endócrinas na corrente sanguínea. Lembra que a glândula endócrina não tem canal de secreção. A glândula lacrimal é uma glândula exócrina, ela tem canal de secreção. As glândulas endócrinas, não. Então ela libera diretamente no sangue, mas o hormônio é um produto celular útil, ele vai ter uma finalidade, ele vai regular o nosso organismo. Então ele é considerado uma secreção. A gente está vendo a lágrimazinha aí, é o principal exemplo de secreção. Então lembrem, secreção é uma coisa tóxica, inútil, que tem que ser jogada fora do nosso organismo. Tá bom? Observação 3, para tirar todas as dúvidas iniciais. Então é o seguinte, o metabolismo, o conjunto de reações do nosso corpo, principalmente das proteínas, se lembra, quais são os alimentos proteicos completos? Carnes, ovos, leite derivados, e pegando um de origem vegetal, soja, como exemplo principal de alimentos proteicos. Esses alimentos ricos em proteínas, no que eles são transformados, metabolizados pelo nosso corpo, claro, primeiro vai ser digerido, gerado aminoácidos. Os aminoácidos vão para as células. no que os aminoácidos são transformados, vai gerar uma série de substâncias nitrogenadas tóxicas, que são, como eu já disse, a amônia, a ureia, e o ácido úrico, que devem ser imediatamente eliminados do nosso organismo, são jogados pelas células na corrente sanguínea. O nosso sangue também quer jogar fora, quer se livrar dele, então ele vai para os rins, onde os rins vão promover a liberação pequena forma da urina. Então vamos ver o esqueminha. O que está acontecendo aqui? Ácidos nucleicos, você falou de proteína, mas os ácidos nucleicos, DNA, RNA, que está presente nas coisas que a gente come, também tem uma grande quantidade, forma uma grande quantidade de excretas nitrogenados. Então os ácidos nucleicos, eles são transformados dentro das nossas células, em DNAs, em RNAs, RNA transportador, mensageiro, ribossomal e tal, mas esse metabolismo gera o que? Ácido úrico, que é uma excreta nitrogenada e deve ser eliminada. O metabolismo das proteínas, então a síntese proteica, ou está quebrando proteína, construindo proteína, o tempo inteiro as nossas células estão fazendo esse processo, produzindo enzimas, anticorpos e tal, que são derivados de proteínas, o que vai acontecer? Os resíduos proteicos são degradados em amônia. A amônia vai para o nosso fígado. Uma das funções do fígado é metabolizar a amônia. Então o que vai acontecer? A amônia vai no fígado ser transformada em uma partezinha em ácido úrico e uma grande parte em ureia. Mas se a pessoa ingerir uma quantidade muito grande de proteínas e até de ácidos nucleicos também, boa parte vai ser eliminada na forma de amônia. Porque não dá tempo do fígado às vezes, o fígado tem tantas funções no nosso organismo, dentre elas produzir abrilha e tal, então o fígado tem que pegar amônia e transformar amônia em ácido úrico ou ureia. Por quê? Porque o ácido úrico e a ureia são compostos menos tóxicos. Aí que está o detalhe. Eles são compostos menos tóxicos. Mas se não der tempo e, juntamente com esse processo, tiver muita proteína no nosso organismo, acumular muita amônia, parte delas vai sair diretamente. Então a gente acaba liberando, apesar de no nosso organismo ser mais ureia, a gente acaba liberando ácido úrico e amônia pura também, que é extremamente tóxica, tá bom? Quais são as vias de excreções? Eu falei para vocês que o sistema excretor e o sistema urinário não é a mesma coisa. Então a excreção envolve mais coisas. Então vamos ver o que é isso. Primeiro, os pulmões, que nós estudamos em aulas anteriores. Quando a gente elimina o ar para fora dos nossos pulmões, que é o movimento de expiração, nós estamos liberando o quê, gente? CO2, que é uma excreção, não é uma excreta nitrogenada, mas é uma excreção. O CO2 se acumular no nosso organismo, ele vai gerar acidose respiratória, o que é ruim, o que é tóxico, pode matar as nossas células. Então a expiração, no que ela joga para fora do corpo, esse CO2, ele desintoxica o nosso organismo e vai manter o equilíbrio do pH sanguíneo. Lembrem que quando acumula CO2 no sangue, o sangue acidifica. E com a liberação de CO2 também sai um outro resíduo da respiração celular, que é a água. Grande parte da água a gente mantém dentro do nosso corpo, que a gente precisa, mas uma parte é eliminada. Tanto que quando a gente expira na frente de um vidro, de um espelho, ele embaça. Por quê? É por causa do vapor de água que é liberado durante a expiração. Tá bom? Outra via de excreção é a pele. Através da sudorese, quando a gente começa a fazer uma atividade física, intensa, ou uma outra atividade mais extenuante, nós vamos liberar através das glândulas sudoríparas, que são glândulas exócrinas, presentes na nossa pele, o excesso de água e o excesso de sais minerais, como a gente está vendo aqui na imagem. O que eu gosto de deixar bem claro, que o objetivo principal da sudorese é eliminar a água para fazer o equilíbrio da temperatura do corpo. Nós somos seres endotérmicos ou homeotérmicos, então nós precisamos, quando a temperatura do nosso corpo eleva demais, passa dos 37, o que a gente precisa? Que as glândulas sudoríparas liberem água, essa água vai passando pelas células, pela superfície do nosso corpo, e a água é uma excelente, ela é uma molécula que tem uma grande capacidade de absorver calor. Então ela absorve o calor que está sendo exalado pelo nosso corpo, diminuindo ou mantendo constante a temperatura do nosso organismo. Então eu gosto de deixar bem claro que o principal efeito da sudorese é regular a temperatura do corpo. Mas quando a pessoa deu aquela exagerada no final de semana, e depois vai para a academia, vai fazer uma corrida, uma caminhada, a sudorese acaba eliminando um pouco daquele excesso de água que estava no organismo e algumas toxinas. Então através do suor é eliminado alguns sais minerais que a gente não precisa, cloreto, sódio, por exemplo, tanto suor é salgadinho, e libera algumas toxinas que podem estar no interior do nosso organismo. Agora, gente, sem dúvida alguma, o principal componente do nosso sistema excretor é o sistema urinário, que através dele nós vamos fazer a diurese. O que é diurese? Eliminação da urina. Toda vez que vocês encontrarem esse termo, fazer diurese, ou que uma substância é diurética, ela vai estimular a formação da nossa urina. Através da urina, a gente vai estar eliminando, como eu já falei, o excesso de água, o excesso de minerais, e às vezes algumas outras coisas, e as excretas nitrogenadas, amônia, ureia e ácido úrico. Então vamos ao sistema urinário como um todo para a gente fechar essa nossa primeira aula. Tá bom? Então agora falando dos órgãos do nosso sistema urinário mesmo. Primeiro, a gente está vendo aqui, em primeiro plano, as veias e artérias que se ligam aos rins, que vão trazer o sangue rico em impurezas e vão levar o sangue filtrado para terminar de circular o nosso organismo. Mas a gente vai estar observando dois órgãos abdominais, em forma de feijão, feijão tamanho família, de cor marrom avermelhado, que fica localizado no abdômen, mas na região posterior, do lado ali da coluna vertebral. Qual que é a função dos rins? Os rins vão filtrar o sangue para poder purificá-lo e produzir a urina. No interior de cada rin, existem unidades filtradoras denominadas de néfrons, que nós vamos ver na próxima aula. Esse detalhamento do rin, a gente já vai falar na segunda aula. Então esses néfrons, eles são pequenos filtros que vão fazer essa desintoxicação do sangue. Assim que o sangue é filtrado e começa a fluir novamente pelo organismo, a urina, que acabou de formar a urina, então é o processo, é o resíduo da filtragem do sangue, ela começa a descer pouco a pouco por esses dois canais que vocês estão vendo aqui, ligados aos rins, descendo pelo nosso organismo para a região pélvica, que são os ureteres. Então cada canal é um ureter, a dupla deles é um ureteres. Os ureteres vão levando, pouco a pouco, à medida que é formada, a urina para a nossa bexiga. A bexiga é uma espécie de um balão, um órgão oco, mas formado por um tecido especial, extremamente elástico, que ele tem a capacidade de ir armazenando a urina e vai expandindo para guardar essa urina até determinado ponto. Claro que ela tem um grau de capacidade, mas antes dela atingir esse nível máximo de capacidade, quando ela tem uma dilatação, ela envia um estímulo nervoso, existe um nervo ligado à bexiga urinária e ao sistema nervoso central, manda esse estímulo nervoso e que dá aquele estalo. Estou com vontade de fazer xixi. De uma hora para a outra vem aquilo ali. É a bexiga urinária que manda aquele estímulo para o nosso sistema nervoso. E aí você chega no banheiro, por que a urina, assim que deu vontade de fazer xixi, por que a urina já não sai? Porque na saída aqui da bexiga urinária, nós temos uma espécie de uma válvula, um esfíncter, chamado de esfíncter uretral. É ele que faz a gente conseguir segurar, prender a urina. Aí quando você chegou no banheiro, aí deu aquela tranquilizada, o esfíncter uretral, ele relaxa e a urina vai passar por esse esfíncter e vai passar para o interior de um canal chamado uretra, que vai levar essa urina para o meio externo para eliminá-la do nosso corpo. Aí continua acontecendo tudo de novo. O sangue passando pelos nossos rins, os rins fazem a filtração, produzem a urina, a urina vai descendo pouco a pouco pelos ureteres, acumula na bexiga urinária, a bexiga urinária vai acumulando até dilatar, atingir um grau, ela pode atingir um grau maior, mas quando ela já atinge um determinado nível de dilatação, ela manda informação, nós temos a vontade no banheiro, relaxa o esfíncter uretral e a urina sai para o interior da uretra. Lembra, são dois ureteres, porém uma única uretra. Beleza? Deu para entender direitinho até aqui? Qualquer coisa estou à disposição, tá? E até a nossa próxima aula. Bom?